Boa tarde pessoal, tudo bem? Hoje irei lhes mostrar um pouco da cidade fantasma, entre aspas. A tragédia anunciada que a Braskem fez em Maceió, mais precisamente nos bairros de Mutange, Bom Parto, Pinheiro e Bebedouro. Uns bairros exterminou e outros acabou destruindo algumas partes dos mesmos. Apreciem e tirem suas conclusões. Alguns ainda resistem, aguardando a indenização justa. Apreciem. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.